Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo, e este é o Aconselhar-vos. Aconselhar-vos é uma série de vídeos que te ajudará a compreender os sofrimentos da aula. Nós estamos no nosso último vídeo sobre depressão, nós falamos no primeiro vídeo sobre depressão, levando a depressão para a categoria do sofrimento. A Escritura trará de forma mais ampla esperança e exemplos que poderão nos ajudar nesse processo. Depois, fomos à fonte. A fonte do problema é o coração, é lá no coração que deve ser averiguado. Por quê? Porque o homem não é visto por parte, mas por inteiro, é uma unidade psicossomática. E então, no terceiro vídeo, nós respondemos a pergunta se depressão tem cura. Entendemos que sim, ela tem cura, porque a depressão é um sofrimento da alma. E falamos lá, inclusive, sobre os remédios. Os remédios aliviam a dor e ajudam no processo, mas os remédios vão tratar do corpo e não da alma, porque a alma não toma remédio. Isso é importante nós nos achegarmos à Escritura e passar o tratamento por ela. Depois nós perguntamos se o conselheiro bíblico ou o pastor, que é conselheiro, teriam ferramentas para tratar alguém nesse estágio, sem dúvida nenhuma. E nós mostramos ali qual é o caminho que geralmente trilhamos ao nos deparar com pessoas assim. E agora eu quero trazer algumas orientações práticas respondendo a pergunta. Fui diagnosticado com depressão. E agora? O que fazer? A primeira coisa que nós precisamos entender, então, nesse início de vídeo, é que a depressão é algo que não prejudica apenas a pessoa que a tem, mas os relacionamentos à volta. Porque por mais que a pessoa precise da família e dos amigos, ela vai buscar o isolamento. Por mais que ela clame por ajuda, ela vai rejeitar a maioria dos conselhos. Talvez você leve palavras encorajadoras para ela, mas ela rejeita todas lá no seu íntimo. É difícil, de fato, é difícil conviver com alguém que está com depressão. É um desafio você se relacionar com pessoas que têm esse tipo de problema. Porque as pessoas deprimidas, elas criam um mundo à parte. E nesse mundo à parte, elas se autodepreciam. Nesse mundo à parte, elas se isolam, porque só ali elas conseguem encontrar um refúgio aparentemente seguro. Mas não é. Então, é complicado. Mas temos algumas orientações para você. E nós queremos te orientar à luz da tríade da vida do crente, que está lá em 1 Coríntios 13, 13, que é fé, esperança e amor. Falando primeiro de esperança. Um depressivo ele não tem. Ele precisa dela. Então, algumas coisas que ele precisa ser lembrado para trazer esperança ao coração é se ele está em Cristo, já não há nenhuma condenação para ele. Que Deus não permitirá que você seja tentado ou provado além das suas forças. E esse mesmo Cristo vai conceder a você misericórdia e graça para te assistir em meio às suas necessidades. Você precisa ser lembrado que provações e tribulações contribuirão para desenvolvê-lo e amadurecê-lo em Cristo, se você responder como Deus quer. A paz e a alegria, tanto falado na Escritura, elas estão disponíveis também para você. E estão disponíveis independente do seu estado social, independente das pessoas, independente dos bens materiais. E estão disponíveis. Outra coisa, lembre-se que somente Deus pode transformar vidas. Você não muda ninguém. É somente a palavra de Deus que muda. E nós precisamos apenas aprender a caminhar e apontar a solução naquele que muda coração, naquele que transforma vida. Outra coisa, a Escritura deixa muito claro que aquele que reconhece o pecado, confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus, alcançará o perdão do Senhor. Então essas são verdades bíblicas que devem chegar até o seu coração, que passam por problemas como este. Como esse. Outra coisa, além da esperança, você precisa de amor. Porque sem amor você não tem esperança. Entenda o amor sacrificial de Cristo Jesus. Entenda o amor de Deus em enviar o seu Filho para te dar uma nova vida. E esse amor foi um amor de decisão. Cristo decidiu amar-nos a fim de cumprir primeiramente, em obediência àquilo que Deus havia lhe destinado. E ele então morreu na cruz por amor ao Pai, por amor a nós. E esse amor foi imputado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Então nós podemos amar e nós devemos amar, mas nós não precisamos esperar um sentimento sobrenatural para amarmos. Nós precisamos apenas tentar levantar e amar. É uma decisão. Busque e planeje amar. Amar a Deus e amar o seu próximo. O resultado de tudo isso é você se amar também. Outra coisa, busca a fé. A fé é um dom de Deus, não é algo que está inato em você, mas é algo que é dado a você por meio da obra redentora de Cristo. E essa fé te leva a enxergar Ele, que é o autor e consumador dela. E sem essa fé você não vai conseguir agradar a Deus. Então busque exercitar e essa fé não é um sentimento, é uma decisão. Então decida exercitar essa fé, desenvolver essa fé no autor da vida, em Cristo Jesus. Então esses são os três elementos, as três virtudes essenciais que devem caminhar em conjunto e automaticamente cheias das verdades de Deus, a fim de levantar aquele que passa por problemas como a depressão. E algumas orientações também para você, para te ajudar a passar por isso. A primeira coisa que eu posso passar para você é pegue uma história bíblica e leia diariamente. Depois passe a tentar, a ler e anotar algumas aplicações do seu coração. Leia, releia, anote, desenhe, faça isso constantemente. Outra coisa, tome nota de ensinos bíblicos. Como você pode fazer isso? Hoje você tem a facilidade do YouTube. Diversos pastores pregando o Evangelho e busque aqueles que pregam de fato a Palavra de Deus e comece a escutá-los. E tente tomar nota e anotar ali aquilo que eles trazem como a esperança, como a amor, como fé para você. Também, uma coisa que parece estranha, mas não é, pode ajudar muito, é você anotar pelo menos dez qualidades de uma pessoa que você gosta muito. Sim, é depressivo fazer isso. A morte, tente anotar e lembrar, dez qualidades de uma pessoa que você gosta muito e depois mande para ela. Esse exercício vai ajudar também. Ouça a Palavra de Deus. Você tem que bombardear o seu coração da verdade de Deus. Então ouça, ouça, coloca no ouvido, coloca lá no aplicativo e ouça a Palavra de Deus. Essa você não pode deixar de fazer. Procure ajuda em pessoas que de fato estão prontas para caminhar com você, para apresentar as verdades bíblicas no seu coração. Você precisa de alguém para caminhar contigo porque você não quer caminhar com ninguém, mas busque uma pessoa para chorar com você, para te visitar, para ouvir os seus lamentos e que essa pessoa saiba ouvir, em vez de criticar e apontar. Outra coisa, nós não mudamos sentimentos, mas nós podemos mudar o modo de pensar. Então comece a fazer uma lista de quando a sua depressão começou e tenta pensar os motivos que levaram a ela, como está o caminhar dessa depressão, o desenvolvimento dela até aqui. Tome nota disso. E veja os seus pensamentos, como eles foram mudando desde o início até aqui. E veja se você consegue substituir o pensamento que glorifica a Deus. Filipenses 4, 8, o que pensar. Então, uma última orientação. Procure pessoas que estão sofrendo, não necessariamente com depressão. Por isso que nós levamos a depressão para a categoria de sofrimento. Procure pessoas que estão sofrendo. E tente levar ao coração delas a palavra de esperança. Então você diz, mas eu estou precisando, como eu vou ajudar o outro? A Escritura me ensina que eu sou consolado. Enquanto eu sou consolado, eu tenho que consolar a outros. Então, tente. Você vai perceber que ajudando uma pessoa, você está se ajudando. Pois você vai lembrar de verdades bíblicas para ajudar. E essas verdades bíblicas vão impactar o seu coração também. Esse tempo que eu quis passar com você, esse tempo que eu quis mostrar as verdades de Deus, a luz da depressão, nesses cinco vídeos. Espero que Deus tenha te abençoado, tenha te fortalecido. Tenha, de fato, trazido um caminho para você lutar e vencer a depressão. Um grande abraço a você. E se você precisar de ajuda, lembre-se de nos mandar um e-mail no aconselhamento.com.br Deus abençoe. E aí 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 E aí